O Ministério da Defesa da Rússia disse que concluiu a retirada das tropas da cidade ucraniana de Kersom. A saída dos militares da região é considerada pela comunidade internacional uma derrota para Vladimir Putin. Nas ruas de Kersom, buzinaço e celebração, enquanto militares ucranianos eram recebidos com festa pelos moradores e a bandeira do país era colocada em monumentos e prédios públicos. A cidade às margens do rio de Dnipro estava tomada pelos russos desde o começo da invasão em fevereiro. A região, que foi anexada ilegalmente por Moscou, é considerada estratégica, já que liga o Dombás à Crimea e a províncias ucranianas que também foram tomadas. Durante a madrugada de hoje, pelo horário de Brasília, a Rússia anunciou que concluiu a retirada de todas as tropas. Segundo Moscou, ao todo, 30 mil soldados deixaram a região. Para os aliados da Ucrânia, a decisão dos russos é encarada como uma derrota humilhante para Vladimir Putin. O Kremlin nega. Nesta sexta, o porta-voz do governo russo disse que o país não se arrepende de ter comemorado a conquista de Kersom. Dmitry Peskov ainda afirmou que, apesar da retirada das tropas, Kersom continua fazendo parte da Federação Russa, algo que não é reconhecido pela maior parte da comunidade internacional. Em Kiev, Volodymyr Zelensky agradeceu à população que, apesar da ocupação russa, resistiu. O presidente ucraniano confirmou que tropas do país já estão na cidade para proteger o local contra uma possível nova tentativa de invasão. Segundo o governo americano, a retirada das tropas, a mando de Moscou, mostra o enfraquecimento da Rússia no conflito. Os Estados Unidos já pressionam os dois países para a retomada das negociações de um cessar-fogo. Ainda assim, a Casa Branca confirmou o envio de mais 400 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. O principal apoio será para a defesa aérea. Também nesta sexta-feira, houve uma nova troca de prisioneiros entre Rússia e Ucrânia. Um acordo longe de exemplificar qualquer outra negociação para um cessar-fogo. Isolado, Putin já confirmou que não vai ao G20, evento que reúne as maiores economias do mundo e que vai acontecer na semana que vem na Indonésia.